A Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista fez uma nova revitalização no setor de atendimentos particulares e de convênios. A chamada ala 100 agora conta com um médico exclusivo para o atendimento dos pacientes e também oferece o serviço de consulta popular voltado a pessoas que não tem recursos para pagar uma consulta particular, mas que preferem um atendimento diferenciado. A ala 100 existe há 16 anos na Santa Casa de Paraguaçu, mas somente neste ano passou a oferecer um atendimento individualizado para o público conveniado ou de consultas particulares. Agora, com a nova revitalização e o atendimento médico exclusivo das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, a unidade espera atrair os paraguaçuenses que têm buscado atendimento médico em cidades da região. Segundo o provedor da instituição, o objetivo é obter recursos para que a Santa Casa melhore o serviço oferecido de uma maneira geral em todos os setores. Hoje o SUS não sustenta nem 40% das despesas da Santa Casa. Tudo o que nós fazemos é muito caro, toda despesa de hospital é muito caro, folha de pagamento, médicos, medicamentos, a estrutura toda é caríssima. E a gente não está tendo apoio governamental. O apoio de governo, o SUS não altera a tabela já há 15 anos ou mais. A gente teve cortes de despesa. O PRO Santa Casa 2, que é um recurso que vem mais para que a gente mantenha a nossa UTI, o governo cortou 10%. A prefeitura, ela mantinha uma parte dela, era recurso da prefeitura. A prefeitura também cortou os 10%. O provedor destacou ainda que a intenção da Santa Casa desde o início do ano com a revitalização da ala 100 foi obter recursos para manter e melhorar os serviços da unidade. Mas as expectativas não foram atingidas. Nós pegávamos os médicos que atendiam no pronto-socorro, quando chegava alguém para ser atendido nessa ala 100, a gente chamava o médico para que o médico viesse até aí. Só que muitas vezes o médico não estava em condições de atender urgente, porque ele estava atendendo outra pessoa e tinha que acabar de um atendimento e depois ia até lá. Isso aí então começou a frustrar um pouquinho a expectativa, tanto nossa quanto do usuário. Então agora nós resolvemos mudar um pouquinho a nossa rota. Nós contratamos médicos para ficar, eles não ficam 24 horas, porque a partir das 10 da noite, das 22 horas, o movimento cai bastante, tanto aqui como lá em cima. Então a gente deixa aberto com o médico atendendo até as 22 horas. A administradora da Santa Casa afirmou que com a reestruturação da ala 100, a instituição espera atender as necessidades do público e obter os recursos necessários para manutenção da entidade, já que o SUS não cobre nem 40% das despesas. Hoje nós contamos com o médico que fica exclusivo para o atendimento mesmo dessa clientela, assim como nós temos no pronto-socorro para atender a demanda, dois profissionais médicos, duas enfermeiras e mais o todo o pessoal de apoio, o pessoal de enfermagem, assistente social, o pessoal da recepção, portaria. Nós temos também na ala 100, com a porta voltada para a Avenida Paraguaçu, com o médico plantonista também de corpo presente para atender essa clientela, não precisa vir pelo pronto-socorro, também com a enfermeira que faz o pré-atendimento e toda a equipe também de apoio. Entre os serviços disponíveis na ala 100 da Santa Casa de Paraguaçu, estão exames diagnósticos, ambulatoriais e especializados, além de maternidade com atendimento especial. E hoje a Santa Casa, ela conta com equipamento de ponta, que de última geração, que muitas vezes a população também não tem esse conhecimento. O raio-x hoje é digital, todos os equipamentos de centro cirúrgico, da UTI, são todos equipamentos novos. Nós temos a tomografia, estamos recebendo aparelho de endoscopia também de última geração, já temos o de colonoscopia, cirurgia por vídeo, arco cirúrgico. Então, são equipamentos que às vezes não tem esse conhecimento e nós temos condições de atender a população. A Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista atende uma população de 50 mil habitantes, abrangendo também os municípios de Lutécia, Cruzália e Borá. A unidade realiza mais de 23 mil atendimentos por mês.